Bom, acompanhamos aqui a reportagem, mostrando inclusive lá a cidade de Ibirá, que é uma instância turística também, não é doutor? Agora, essa cartilha ela foi lançada, só pra gente entender, ela foi lançada no mês passado. É uma sugestão para os municípios se adequarem, principalmente os que têm o turismo, mas eu acredito que todos têm que se adequar. É uma sugestão, tem uma multa, não tem, tem um prazo para que os municípios aí façam essas adequações, como que vai funcionar na prática? Josi, a cartilha é muito valiosa, ela traz os conceitos das deficiências, deficiente visual, deficiente auditivo, mobilidade reduzida, cadeirante, autistas, todos os conceitos das deficiências, para que isso seja inserido nas pessoas que vão administrar o turismo na cidade. Ela traz regras também e orientações sobre como fazer uma rampa de acesso, como fazer o piso tátil, como treinar um profissional para que ele tenha condições de atender um deficiente visual, um mudo, um surdo, um cego. Então, todas, eles buscaram na cartilha trazer informações de todas as possíveis deficiências para que as entidades de turismo, público ou privado, possam ter informações dentro de um condensado, que é a cartilha, e que possam colocar aquilo na prática de forma eficaz. É uma sugestão, então. Não é que se não fizer, tem multa. Deveria ser uma lei, né, doutor? A lei prevê isso. A cartilha, ela traz um condensado de toda a lei. No final da cartilha, inclusive, tem todos os diplomas legais aplicáveis às pessoas com deficiência. Existem leis do ano de 2000 que estão sendo aí, que são citadas dentro da cartilha e precisam ser regulamentadas. Existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, que também traz regras sobre isso. O que a cartilha fez? Pegou tudo isso, transformou em algo prático para que esses gestores do turismo possam aplicá-la. Isso é muito valioso, porque tornou tudo um documento só. Sim, eu acho que é mais informação. Informação nunca é demais também, até para saber o que deve ser feito aí para poder trazer mais dignidade para essas pessoas. A gente estava comentando hoje, quando você chegou aqui no estúdio do nosso IBGE, da falta de acessibilidade, principalmente em restaurantes, em hotéis também, que é muito comum, não só aqui em toda a nossa região, mas eu acredito que no Brasil todo. E aí você estava me falando que ainda deixa muito a desejar, muita coisa tem que ser feita. Como, por exemplo, o que, doutor? São tantos exemplos do dia a dia de quem tem que olhar isso com cuidado, né, Josi? Exemplo, cardápios em braile. É difícil encontrar e não é difícil fazer. Pessoas preparadas para atender um turista cego, um turista surdo, uma linguagem de sinais. As pessoas precisam entender que acessibilidade é acolher todas essas deficiências. A acessibilidade é muito mais do que a rampa. Outro exemplo muito prático. Não é difícil encontrar em restaurantes o buffet de saladas, em que os temperos estão no alto. As pessoas cadeirantes não conseguem acessar aquele tempero. E não adianta, assim, pode ser muito solícito da parte do local. Não, nós vamos servi-lo, tá? Mas a pessoa, ela tem direito de se servir. Ela é autônoma para isso. Respeitá-la nisso e não mudar toda a estrutura. Ela precisa acessar, ela tem que acessar, ela tem o direito de acessar. Então, toda essa visão, tudo isso é para o turismo. Adequar restaurantes, atendimento em recepções com pessoas preparadas para falar a língua de sinais, ou cardápio em braile, enfim. Tudo o que é necessário para que o turismo rode perfeitamente para as pessoas com deficiência. Independentemente da deficiência que ela tenha. Aqui em Rio Preto também, muita coisa pode ser melhorada. Estou dando um exemplo, tá bom, gente? Porque, falando também de todas as demais cidades aqui da nossa região, né? Que eu acredito ainda que não tem essa adaptação adequada. E a gente sabe que não tem realmente. Às vezes você vai numa loja, você vê que não tem uma rampa. Você vai num shopping, você percebe que há uma falta também desse cuidado, né? Eu acho que é um cuidado, um bom senso em relação hoje ao cadeirante. Aqui em Rio Preto também, muita coisa pode ser melhorada, né, doutor? Pode, muita coisa pode ser melhorada aqui em Rio Preto ainda. Existem, por exemplo, os ostomizados, que são pessoas com deficiência. E que precisam das adaptações para atenderem a necessidade de saúde deles. Um banheiro adequado. Existem locais até que o banheiro não está adequado para um cego que precisa chegar lá. E utilizar o banheiro com segurança. E pode ser que toque em algum lugar que não é bom para a saúde dele. Então, desde shoppings, hotéis, cinemas, teatros, parques temáticos, parques de diversão, todos esses lugares precisam trazer uma acessibilidade respeitosa, realmente inclusiva, falando de estrutura. Mas a inclusão, José, ela também precisa ser da atitude. As pessoas precisam estar treinadas para poder executar as tarefas adequadamente e quererem receber mesmo esse turista, querer acolher, querer tratá-lo com respeito e fazer com que um turista PCD possa também usufruir de todas as belezas do nosso estado de São Paulo, já que a cartilha é daqui, né, do nosso estado de São Paulo, de todas as belezas turísticas que temos aqui. E o PCD, ele pode buscar os seus direitos também. A Lei Federal de Acessibilidade vai completar 20 anos. A gente está caminhando aí, como a gente mostrou na reportagem, né, são passos lentos, mas que vão fazer a diferença. E quando a gente fala do PCD, a gente não fala somente do adulto, Mas a gente quer destacar também os pais que têm um filho cadeirante, que têm um filho especial também, que necessita desses cuidados todos. Como que a gente faz para reivindicar os nossos direitos? Porque tem muita gente simples, e você sabe disso, né, doutor, porque você é especialista nessa área, às vezes chegou no local, não tem aquela acessibilidade, como que eu faço para fazer valer o meu direito que está na lei em relação a isso? Veja só, José, existem vários órgãos que podem ajudar. O PROCON pode ajudar, porque é uma relação de consumo. O turista, o PCD, ele é um consumidor de serviços, ele pode resolver o problema dele no PROCON, ele pode procurar a Juizade de Pequenas Causas, ele pode procurar o AB, ele pode procurar um advogado particular, ele pode procurar o Ministério Público, ele pode procurar a Secretaria Municipal do Turismo, ele pode procurar a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Aliás, acho que é muito válido, como profissional da área jurídica, parabenizar o secretário de Estado que criou a cartilha, Secretário de Estado do Turismo e da Pessoa com Deficiência, que é um advogado que conhece muito sobre tudo o que a gente está falando aqui. É importante que essas pessoas conheçam os direitos delas e possam buscar PROCON, Defensoria, OAB, advogado particular, Ministério Público, secretarias envolvidas no assunto, para que possam exigir e buscar o direito delas. Porque muitas vezes, né, eu estou falando porque a gente sabe disso e a gente acompanha de perto, quantos casos nós já recebemos aqui através da nossa produção de mães, de moradores, não só aqui de Rio Preto, mas de toda a nossa região, falando da situação da rua, da calçada, ou de uma loja, ou de um comércio também, de mães que às vezes são humilhadas porque chegam com os filhos em determinado local e não tem aquele atendimento adequado também. E aí você fica de mãos atadas muitas vezes porque você não sabe a quem recorrer nesse momento, né, doutor? Sim. E é importante que essa informação seja divulgada, a cartilha deve ser divulgada em programas de alta audiência, como o seu aqui, José, para que as pessoas tenham essas informações em mente, para que elas saibam onde buscar e essa informação fique popularizada mesmo. Porque o objetivo é fazer com que as pessoas e familiares de PCD conheçam, mas as sociedades também conheçam. Porque só assim vai haver realmente uma inclusão estrutural, de adequação dos ambientes e atitudinal, que é a denominação que a cartilha usa. Atitude de inclusão. É o que precisa ser feito no turismo, falando especificamente do que a cartilha traz. E só para a gente poder finalizar aqui, doutor, e agradecendo a sua participação também, a população tem acesso, vai poder ter acesso a essa cartilha. Isso. Como que a gente faz para ter o acesso? Essa cartilha está na internet. Se jogar lá no buscador, cartilha do turismo, pessoa que não tem esse estado de São Paulo, já vai encontrar. Ok, doutor. Quero te agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso BG. Ainda mais hoje, que é feriado também. Doutor, eu volto a ressaltar, é um amigo super querido. Muito obrigada. E conto sempre com você também para outros temas aqui importantes. Eu que agradeço. Júlio, sucesso para todos os PCDs aí. Parabéns por trazer essa informação aqui. Ok. Deixa eu dar um beijo. Obrigada. Beijo para toda a família. Pode sair por ali, doutor. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação.